Oi, pessoal! Como você está? Oi, pessoal! Tudo bem? No nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre common phrases and what we can use instead. Common phrases and what we can use instead. Então, frases que são bem comuns na língua inglesa e outras que nós podemos usar no lugar delas, né? A frase de hoje também é uma frase que eu já gravei um vídeo anteriormente. Então, como vai estar bem fácil, é só ouvir e repetir, ok? A frase de hoje que eu tenho é assim, ó... I don't like it. I don't like it. Quem se lembra o que quer dizer I don't like it? Quer dizer eu não gosto, eu não gosto disso ou eu não gosto, né? Então, tem várias outras formas que nós podemos dizer I don't like it. E uma delas é assim, ó... That's not for me. That's not for me. Que quer dizer isso não é pra mim, eu não gosto disso, né? I'm not into it. I'm not into it. Eu não gosto disso. I pass. I pass. Então, eu passo, eu não gosto. I'm not fond of it. I'm not fond of it. Então, eu não gosto, eu não sou fã disso. Eu não gosto. I dislike it. I dislike it. Eu não gosto. I'm not crazy about it. I'm not crazy about it. Eu não sou muito afim disso, eu não gosto, né? I don't appreciate that. I don't appreciate that. Então, eu não aprecio muito, eu não gosto. Então, eu já tive o suficiente, eu não gosto. I'm not a big fan of it. Então, eu não sou muito fã disso, eu não gosto, né? Então, gente, como vocês veem, nós temos várias maneiras de dizer uma coisa em English, né? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Então, quem entendeu e gostou, dá aquele curtir aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. É só clicar nesse botão aqui do lado, ó, e fazer a sua inscrição. E você pode passar lá no Facebook, que nós temos a página oficial, que também é Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Dá uma passadinha lá e dá o seu curtir, dá o seu like, que você vai ficar por dentro das novidades e pode assistir todos os nossos vídeos lá também. All right? Vejo vocês na nossa próxima dica. Ok. Bye, guys. Tchau, pessoal.